Oi, amigas e amigos lindos do meu coração! Ai, que saudade eu estava de vocês, meus amores, meus brilhantes lindos! Chega que hoje a receita é babado, eu demorei, mas cheguei com todo o pipoco do trovão. Pois olha só, minha gente, a receita de hoje é aquele caldinho de feijão preto com bacon e ovinho de codorna, maravilhoso, top, um pipoco dos trovões, rápido, fácil, econômico, maravilhoso, você faz de olho fechado. Pois chega, vem-te embora, já dá o like aí, eu gostei logo de cara, porque a receita é top. Cuida, vem-te embora, aprende comigo essa receita! Então, vamos deixar de conversa, minha gente, e vamos embora para essa receita maravilhosa, bebê! Então, cuida, vamos embora, que o negócio agora vai ficar gostoso. Então, o que é que vamos precisar para o nosso caldinho de feijão preto com bacon, né, minha gente? Ó, eu vou aquecer aqui a frigideira com um fiozinho aqui de óleo. Deixa eu colocar aqui o óleo, que aí vamos o quê? Vamos refogar primeiro o alho, tá? Aqui tem quatro dentes de alho, bem raladinho, miudinho, que é o que vai saborizar, dar todo o sabor ao nosso caldinho de feijão preto. Quando o alho estiver bem fritinho, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar a cebola para refogar junto com o alho, para a gente poder liquidificar o nosso feijão. Olha só, gente, o que é que eu fiz? Cozinhei duas xícaras de feijão, tá? Com, na faixa de 600 a 800 ml, e até cobrir bem o feijão, ficar assim, uns três dedos da panela, o feijão todo coberto com água. Bota na pressão, deixa cozinhar uma folhinha de louro, tá, minha gente? Uma folhinha de louro. Se não tiver louro, ai, ai, não tem louro. Não bota então, minha filha. Não bota, não tem, eu boto, não tem problema, né? Então, cozinhou. Aqui é um pouquinho da água ainda que sobrou do cozimento dele, eu deixei à parte, porque se precisar, se ficar muito grosso, a gente vai colocando água até dar o ponto do caldinho, né? E não coloquei sal, não coloquei nada, deixei o feijão cozinhado só na água e sal. E aqui o alho, ó, tá ficando bem frituzinho, douradinho. O cheiro tá se espalhando por aqui, tudo, que é bom demais esse negócio de alho frito, é gostoso demais, minha gente. Pois, ó, já tá refogadinho, agora que eu vou colocar a cebola. Ai, você me pergunta, ai, você não bota tudo junto? Porque se eu colocar a cebola junto com o alho, o alho não vai dar esse dourado aqui, não vai ficar nesse ponto certo que eu quero que ele fique. É pra soltar bem o sabor dele, aquele gostinho de alho frito. Ai, agora eu vou refogar a cebola, que o alho já vai estar bem frituzinho. Vou diminuir aqui, deixar a cebola murchar, que aí a gente vem pra cá, tá, minha gente? Então, roda o relógio, câmera, roda o relógio, eu tava morrendo de saudade de encontrar o relógio. Tá? Daqui a pouco eu voltava a mostrar o ponto da cebola. Até daqui a pouco. Então, voltamos aqui. Deixa eu explicar outro detalhe, tá? Aqui, minha gente, é pimenta de cheiro. Deixa eu mostrar a vocês o que é pimenta de cheiro. Quem tem medo de pimenta, não se preocupe, porque ela não arde. Ela vai dar só sabor e cheiro à sua comida. Você pode usar em tudo, em feijão, em arroz, em tudo. Então, aqui eu piquei, ó, um monte de pimentinha de cheiro, mas eu não vou usar tudo, não. Eu vou, digamos, aqui, ó, tá usando umas três, né? Umas três pimentas dessas aqui, grandes, ó. Pimenta de cheiro existe em vários formatos. Formado, comprida, arredondada, parecendo umas acerolas grandas, assim, umas pitantas grandes. Mas é tudo que tem no nome pimenta de cheiro. Pode usar sem medo, que não vai deixar arvida a sua comida, não. Pronto, ó. Eu deixo dar mais uma refogadinha aqui. Desliga o fogo, tá? Ó. E vamos agora pro processo de liquidificar pra fazer o nosso caldinho de feijão. Chega esse pimentinho de cheiro, eu vou colocar pra cá. Vou colocar o nosso feijão. Não sei se vou colocar todo o mesmo, se o cozificador não aguentar. Deixa eu ver, vai. Esse bicho é grandão. Aí eu vou colocar mais um pouquinho do caldo, do cozimento. E vou bater, né? Deixa eu catar aqui os feijãozinho carinho, que não pode perder nada. E vou colocar o nosso refogado, bebê. Que é esse que vai dar o sabor do nosso caldinho, tá? Joga tudo aqui pra liquidificar. Um caldinho simples, rápido, de fazer pra aquele iragosto, aquele festinha de final de semana. Pra aqueles dias de frio também. Então vamos bater. Toca o som aí, câmera. Vamos embora. Vamos embora. Parou. Vamos embora. Importante, tá, gente? Vamos embora coar esse caldo. Pra não ficar o seu caldinho grosseiro. Com aquelas painhas do feijão horroroso. Que você comer fica... As painhas do feijão pregado nos dentes, tudo preto. Não. Deixa o negócio bonito e refinado, chique. Então eu vou coar ele. Aí já volto aqui pra gente começar o processo pra finalizar o caldinho. Porque é só isso, praticamente. Minha filha, o negócio aqui, depois a gente vai só misturar um negocinho e pega o fio. Bora sim, bora, câmera. Cuida, agiliza. Então, olha. Só coando aqui pra tirar a palhinha do feijão. Porque eu não quero que esse caldinho fique grosseiro. Ó. Vá até o final. Eu pego o restante do caldinho, ó. Do cozimento. Dou aquela lavarinha básica aqui, ó. Pra tirar tudo. Vou colocando aos poucos aqui. E fica uma massinha. Agora. E só apertar de coar. E daqui a pouco eu volto, viu, minha gente? Então, voltamos. E agora com a participação de... Aninha! Minha gente, vocês lembram de Aninha nos vídeos, ó. Ela latigando. Ela bebezinha, né? Bem pichando aqui, experimentando as coisas. E Aninha, agora tá aqui, ó. Querendo já participar mesmo, com a mão na massa. Então, pronto. Já coei, tá? O caldo. Tá aqui. Vou ligar o fogo. E o que foi que eu fiz, né, minha gente? Ó. Bom, primeiramente, agora que a gente vai dar o ponto de tempero nele. De sal, de caldo de carne, o caldo de bacon, né? Pimentinha do reino. Quente, cebolinha ou salsinha. E o que foi que eu fiz? Deixamos ovinhos de codorna separado, tá? E fritei 300 gramas de bacon bem picadinho, bem fritozinho, com cebola roxa. Eu fritei o bacon bem fritozinho. Quando ele tava bem fritinho, joguei uma cebola roxa. Que é a cebola roxa que dá um crocância gostosa aqui. Joguei, refoguei e pronto. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai jogar aqui, segura aí, minha. Ó. As 300 gramas de bacon frito. Tá? Pode deixar bem crocantinho, bem fritinho bem. Com uma cebola roxa refogadinha junto, depois, né? Aí, o que é que eu coloquei aqui? Vamos colocar uma pimentinha de reino a gosto, ó. Pimentinha do reino. Aí, aqui tem caldo de carne. Mas, você pode estar usando, também, o caldo de bacon, que também fica gostoso. O sal, tá? Aí, eu vou colocar pouquinho, porque aí eu vou provando. E vem se tá bom de sal. Vou jogar aqui, ó. Cheiro verde. Se você não gosta de coelho, porque aqui a gente come feito, né? Come até dentro do pano. Aí, pode colocar salsinha, tá? Uma cebolinha. Ó, aquela cebolinha verde. Aí, eu vou colocar aqui, é vinagre, tá? Uma colherzinha sopa de vinagre. Aí, vou deixar feio ver bem, né, minha? Pra cá. A Nutella tem medo de cair da cadeira, né, amorzinho? Pede pro povo já, dando gostei nesse vídeo. Se inscrever no canal, né, minha? Olha pra lá. Pede, olha. Diz, dá um gostei, minha gente. E se inscreve no canal, né? Deixa o likezinho aí. Aí, você já pode jogar ovos de codorna na gosto aqui dentro. Pode colocar mais, se você quiser. Ovo de codorna. E deixou ferver bem, né? Porque o feijão já tá cozinhado, já tá tudo refogadinho, tudo frito aqui. Deixou ferver bem. Experimenta pra ver se tá no ponto de sal bom. E correr pro abraço, meu amor. E servir, porque eu já vou voltar agora, depois que ferver aqui, esse sal bom. Já vou voltar experimentando esse caldinho aqui gostoso com a minha. E a gente vai dizer se tá gostoso ou não. Viu, minha gente? Pois é, aguarda. Daqui a pouco a gente volta. Um cheirinho pra você. Voltamos, minha gente. E agora eu trouxe uma equipe de jurados, né? Porque aí o negócio tem que ver se ficou gostoso mesmo. Não vai só eu dizer que tá gostoso, não. Tem que ter equipe de jurados. Olha só a quantidade que rendeu. Duas xícaras de feijão, minha gente, cozido. Se você quiser, pode duplicar. Se for com uma família grande aí, né? E se você botar um macarrãozinho cozido, isso já vira uma sopa africana deliciosa, né? Então dá pra fazer aí um monte de coisa pra essa receita. Então, vamos pegar a colher, Mirela. Olha só. Vamos experimentar, gente. Ficou gostoso. Primeira linha, né? Deixa eu assoprar aqui pra ver aqui. Pra não queimar a linha da bichinha. Experimenta, mãe. Experimenta, mãe. Vai outro de novo. Vai abaçar a boca, minha amiga. Olha, e aí? E aí? Tá gostoso? Tá delícia? Diga pro povo, minha filha. Diga pro povo que dá gostoso. O povo não vai botar muita confiança, não, nesse meu caldinho, não. Viu, amiga? Muito bom. E aí, Mirela? Maravilhoso. Vou pegar, mãe. Gente. Delícia. Delícia. Câmera. E aí, câmera? E aí, meu filho? Tome. Experimenta aí, assim, ó. Só de longe. Gente, é maravilhoso. É simples. Não tem mistério. Saborosíssimo. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai vir uma sequência aí de caldinhos maravilhosos que eu tô gravando pra vocês. E beijo. Morrendo de saudade, eu tava. Dá o likezinho de novo aí, gente. Se inscreve no canal. Vamos chegar sem cá. Tá perto. Tá bem pertinho. Nós vamos embora com fé. Beijo, menina. Coraçãozinho, coraçãozinho. O povo é de casa. Tchau.